Eu pensava que isso era impossível de acontecer e aconteceu, hein? Vai passar comigo, a letra B vai ficar comigo. A experiência de fazer com que o Inter volte para a Série A, coordenar o time no Campeonato Gaúcho, ele que conhece bem, não é? Estava no Juventude. E Antônio Carlos Zago agora é o comandante Colorado. Bem-vindo. A apresentação do novo treinador Colorado contou com a presença dos novos dirigentes, que iniciam a missão de fazer o clube retornar à primeira divisão. Antônio Carlos Zago começou dizendo que espera contar com o retorno de D'Alessandro. D'Alessandro é um dos três maiores ídolos da história do Internacional. Na minha opinião, era um jogador que deveria ter ficado no Inter, não sei o que aconteceu, mas por toda a história dele, eu espero contar com o D'Alessandro no próximo ano, até porque é um ano atípico, é um ano importante na história do Internacional e a gente espera contar com grandes jogadores, como o D'Alessandro é um desses jogadores. Eu acho que é sempre bom você ter jogadores e líderes como o D'Alessandro no elenco. Zago espera montar um time organizado e, claro, bem competitivo. A equipe possa ser talvez uma equipe mais coesa, uma equipe mais compacta, uma equipe mais competitiva, que eu acho que essa é a palavra para o próximo ano, competição, espírito de competição, que é isso que nós temos que mostrar para o torcedor colorado, para que a equipe possa retornar à Série A o mais rápido possível. Quando o jogador do Juventude, Zago se envolveu numa polêmica sobre racismo, quando teria feito menção contra a cor de um adversário colorado. Todos erram, não fui o único que errei dentro de campo, já paguei por isso, paguei na justiça comum, em algumas conversas que eu tive com Deus, já fui perdoado, e isso para mim é o mais importante. Venho trabalhar numa equipe que foi a pioneira aqui no estado do Rio Grande do Sul, abrindo as suas portas para pessoas da raça negra, e para mim é uma oportunidade única em me redimir de tudo aquilo que eu fiz. Conheçam da melhor maneira possível, principalmente fora de campo. Já que dentro de campo, quando eu era jogador, eu não olhava na cara de ninguém, era a minha característica. Julgam, o que que é dia?